Música Aham Oi mundo, cheguei Oi povo, tudo bom com vocês? Estão aqui, as piadas desse canal tá muito ruim, né? Nossa, tô matando os meninos Bom O vídeo de hoje, já chega a se inscrever no canal Curtir no like Se inscreve no canal, deixa um like E compartilha com os seus amigos Gente, compartilha Se você compartilhar com 5 amigos Você recebe uma notícia muito boa Tô falando sério, hein? Muito boa Nossa, notícia, gente O vídeo de hoje, gente Todo mundo já conhece Alguns livros 3D Livros mágicos Livros 3D, gente Que simplesmente eu quis dizer aqui pro canal Pra vocês verem Gente, é mágico, sabe? Parece que é muito mágico E vai estar nessa playlist aqui, mostrando as coisas Crie uma nova playlist Nem criei, mas eu tô falando aqui no vídeo Crie uma nova playlist, mostrando as coisas Que vai estar o do O do lápis E vai estar esses daqui, tá bom? Eu vou mostrar Esse daqui Meu Gente, esse livro eu comprei na Bienal do livro Sabe a Bienal, a feira do livro? Eu comprei lá Deixa eu arrumar aqui O negócio aqui Porque a gente já é bonita, né? A gente só coloca isso pra disfarçar Esse daqui Eu vou mostrar aí pro final Pra vocês verem Gente, ó Carro, céu, animais selvagens Então já tem Uma coisa do que Pode acontecer Bom, vamos mostrar, gente O Turma da Mônica Gente, se falar Que eu não sou fã de Turma da Mônica É mentira Olha isso daqui De livros 3D Foi uma edição Que foi lançada Pela Turma da Mônica No meio do Flowcore E esse mês tem Flowcore Aqui, ó Tudo colando já Do Flowcore E a edição De negócio É De lendas Tipo assim A do Pirarucu E tipo O que ocorre, gente? O que ocorre, gente? A Turma da Mônica Lançou 50 livros De 50 lendas diferentes Eu não tenho, obviamente 50 Eu tenho esses daqui, tá? Gente Eu era aquela criança Que gostava de colecionar coisas E como eu sou uma pessoa Em que eu gosto De colecionar coisas E se vocês gostarem desse vídeo Eu posso ter as recolheções De brinquedos Que eu tenho Será? Será, gente? Então já deixa um like Deixa muito like Muito, muito Meta nesse vídeo 15 likes E, gente Se inscreve nesse canal Se inscreve Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entra lá no negócio Escrito E vê lá Por isso que eu Por que eu tô pedindo Tá? E vamos lá, gente O primeiro Ai, eu vou O primeiro livro Olha, gente Brincando de Flowcore Turma da Mônica É da empresa Girasol Editora Girasol Quando a gente é burra A gente nasce já, né? Olha isso daqui Tão vendo? Olha isso daqui Ó Tá vendo? Ó como é que é o livro, gente Ele parece que tem uma realidade Virtual, né? Não que virtual Ó uma coisa, ó Tipo, ó Vou subir, ó Tão vendo? Ó Dá um meio que um efeito 3D Aí a escrita vai ficando aqui Tipo assim O do primeiro Desde o século XII Os padres católicos Não podiam se casar Se quisiam fazer isso Eles precisavam abandonar E todo mundo conhece A lenda da mula, né, gente? Ó que chique Olha que legal Aí aqui tem um casamento Livro das lendas do Fulcore, gente Olha que legal Tem, ó, esse Tem Yara Ó Olha esse daqui da Yara Que chique O da Yara é legal Eu gosto, gente Da Yara Yara é aquela índia, né? Todo mundo conhece Que alguma coisa aconteceu com ela Que ela foi pro mar Pro rio Calma aí, o que aconteceu com ela, gente? Resolveu se banhar nas águas Tô com preguiça de ler agora Que nem ó Isso daqui, ó Vou abrir, hein? Olha que legal Olha Tá vendo? Ó, eu tô mostrando de lado Pra vocês verem Pra vocês terem oportunidade de ver Como é que eu vou diminuir Aqui o brilho Pra vocês conseguirem ver Ó, tá melhor agora, né? Olha isso daqui Tá vendo? E ele meio que é assim Tá melhor agora, né? Melhorei Gente linda Melhorei, né? Ó Ó que legal Legal, né, gente? Próximo É o do Boi Tata O Boi Tata Eu também não conheço a lenda dele, não Tá? Tô, tô Ah, é aquele bicho, né? Que vira fogo E tenta matar um Matar, não Tenta, corre atrás dos outros Ó, eu vou mostrar A primeira imagem Que chocante Abrir, ó Gente, ó Porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ele é muito 3D O livro E o livro fica assim, ó Muito 3D Muito efeito Muita coisa, ó Subiu, viu? Ó E aqui ele correndo atrás dos caçadores Entendeu? Aqui tem o lobisomem Ó, vou mostrar Vou mostrar de 2 em 2 Tem o lobisomem e curupira Gente, o curupira Aquele Nossa Os efeitos da quarentena Tá tão forte A gente não tá nem lembrando As lendas, gente Do Flowcore Curupira Tem nesse nópice, gente Curupira é O curupira tem cabelos vermelhos Não, tem cabelos vermelhos Dente Verdinhos Os pés virados parateais E a altura de um menino de 7 anos Muito Muito forte Engraçado Ele tem maiores defensores da natureza E dos animais E nem pensa em correr atrás dele Ninguém consegue alcançá-lo Sua velocidade é tão grande Que Nossa Ó, gente Vou mostrar do curupira primeiro Olha que legal É livros 3D que você quer É muita magia, né, gente Esses livros E é muito legal E eu não sei se a turma da Mônica Ainda fabrica esses livros Olha que legal Olha isso daqui, ó Curupira Gente, curupira é aquele Que engana os caçadores Que ele, como ele tem os pés virados pra trás Ele engana Lobisomem Olha isso daqui O do lobisomem Esse livro tem história Que eu me lembro que eu pegava ele Quando eu era pequeno, gente Eu ia, eu ficava com medo Quem nunca ficou com medo, né De lobisomem A história do lobisomem É aquela do casal, não é Eu devia ter lido os livros Antes de mim gravar o vídeo Devia Você leu? Não li Um casal com sete filhas Calma aí Que povo dessa casa aqui bate Bate as coisas Minha gente, voltei Que povo dessa casa Mande folgado Sai Esquece chave Quando eu estou gravando Vem Interromper o soninho da minha beleza Gente, o do lobisomem É aquele do casal Gente, eu não estou brincando Para que eu estou esquecendo mesmo É aquele do casal Aqui, ó Um casal com sete filhas Vivia numa cidadezinha Então nasceu um menino E foi só alegria Perto do décimo terceiro aniversário dele Uma das irmãs lhe contou uma história Você já ouviu falar no lobisomem? Em uma família Quando o oitavo filho nasce homem E antes dele As sete mulheres O menino se transforma em um lobisomem Ao completar treze anos Não existia um lobo bom Ai gente, assim que tá Ó, eu vou abrir aqui para vocês Olha que legal Ó É muito legal a gente ser livros, né? Ai eu gosto, gente Quem gosta Ó Ai os livros Tipo, não são tão grandes E as histórias são curtinhas Ó Ó a primeira página A segunda página A terceira página E a quarta página Mas as escritas são um pouquinho, ó Um pouquinho grandes, ó Mas é bem nítido Tipo, dá para ler facinho Entendeu? A gente que não sabe ler direito E fica se confundindo E fala Nossa, tá pequeno Mentira A gente não sabe ler João de Barro e Cuca Gente, ó Não, vou falar João de Barro Essa daqui Esse último livro Eu comprei ele Na última Bienal que teve Bienal do Livro, gente É uma feira em que acontece Perto, sabe? O A&B O A&B Onde fica a escola de Salmo Onde vivo lá Do lado Não tem aquele gal Pão Grandão Tem o Holiday E tem aquele gal Pão Grandão Tem um monte Sempre tem evento lá Lá De dois em dois anos Acontece a Bienal do Livro A Bienal era para ter acontecido Ano passado Era para ter acontecido A Bienal E não teve E a Bienal O que é a Bienal do Livro? É uma feira Onde só vai Tipo, vai editor Tudo top, gente Só vai editor top E, tipo, você Quando você mostra Seu estudante Você paga meia Entendeu? Você vai lá De livro, entendeu? Aí tem as autores Aí você fala Que você é estudante Você paga metade Do livro Nossa, gente A gente A gente É Você fala que você é estudante Você consegue pegar Um descontinho no livro Entendeu? Olha isso aqui Olha, gente Olha que lindo João de Barro Nem eu sabia Ai, João de Barro Deixa eu ver Gente, é boa João sempre foi um homem Trabalhador Dedicado e responsável Antes mesmo De o sol nascer Ele já estava trabalhando João adorava Construir casas Ah, o que constrói As casas Corta essa parte Tá? Que eu não sabia É a lenda Sabe daquele Passarinho que constrói As casas? Ó A capa Aquele Passarinho Que constrói As casas É a lenda dele Ó Ó que legal Não abri essa porta Legal, né, gente? Ah, eu gosto Ó Ó Chique, né? E o da Cuca O da Cuca O da Cuca Eu tinha li Eu li esses dias Gente, eu gosto De ler esses livros Assim que eu me relaxo É uma turma de crianças Em que Querem ser um monte de doido, né? Que me inventa Doido que eu falo assim As crianças assim Elas pediram pra sair Sem a autorização dos pais Aí elas foram pela floresta E fala que a Cuca Pega as crianças Em que desobedece os pais Alguma coisa assim, gente Ó Olha que legal Ó o acampamento Que legal Como é que fica Ó, de um lado, ó Parece uma realidade, né? Porque você abre o livro E não tem como você falar Ah, René, tá montando, ó Ó Deixa eu ir pra próxima página Ui Ui, ó Deixa eu abrir aqui Que eu tô A Cuca Que aparece também, ó Eles todos E, ó A Cuca Sorrindo Tá lá Essa é a lenda da Cuca, tá? O do Sassi Foi o primeiro livro Dessa coleção Em que Eu comprei Entendeu? Então o do Sassi Muito significante Então o do Sassi Foi o primeiro Até que dá pra ver, ó Ele já tá até meio Porque ele foi o primeiro livro Do Sassi, ó Ó o do Sassi Entendeu? O Sassi ficou conhecido No sítio do Capo Amarelo, né? Ó Tipo, ele é o menino Travesso Entendeu, gente? Do Sassi Ah, a capa dele E por trás Tem os desenhos Desculpa, me perdoem Tipo, aqui tem a Cuca No da Cuca No do Sassi Tem o Sassi Boa do cor de rosa Gente, todo mundo fala, né? Aquele boy bonito, né? Que não canta as mulheres Depois volta pro mar Pro rio, gente Ó Lindo, né, gente? É lindo O do... É lindo Tem uma do Boitatá Que eu acho muito linda Cadê? É essa daqui Olha essa imagem Foquem nela Linda, né? É essa É a que eu mais gosto Do Boitatá Tem essa daqui, ó Do Negrinho do Passoreiro Essa história, gente Eu nunca tinha visto Vocês acreditam? Vocês já tinham visto? Eu nunca tinha visto Essa história Nunca Se eu falar que eu tinha visto É mentira Olha o Negrinho do Passoreiro Olha, gente É linda, né? As duas sessões É pessimática Parece que é mágica Ó Olha que legal Ele, ó Assim de lado E assim, ó Parece realidade mesmo E O último Dessa saga É o Pirarucu Aquele que vocês viram, gente É o peixe Nunca vi esse peixe Ó Deite, pequeno Pirarucu Vivia fazendo maldades Contra os índios Da sua tribo Sempre falava mal dos outros Criava intrigas E fazia fofocas Por isso Ninguém gostava dele Eu li certo, tá? Eu li certo Ele só ficava feliz Com Ele só ficava feliz Com a tristeza dos outros Os pais sentavam Lhe mostrar a importância De ter amigos Ser honesto Gentil E justo Mas o rapaz Achava tudo Aqui Uma besteira Ó Gente E é uma linguagem Bem boa, né? É porque Esses livros É mais pra criança, né? E como Eu peguei eles Quando eu era criança Gente, esses livros Não, é essa do Pirarucu Que eu gosto Ó Aqui, ó Todo mundo tá assim, ó É porque ele tá aqui O livro Como o livro fica assim Ele fica assim Olha que legal É porque quando você abre assim Dá pra você ver Olha que lindo Lindo, né? Eu vou pegar vocês Eu vou filmar isso daqui Pra vocês verem É que eu falei aqui pra vocês Ó Tá vendo? Aí aqui fica um efeito meio 3D, ó Que chique E aqui as costas Tem ele, ó Aqui a girassol Que fez, ó Turma da Mônica Turma da Mônica Esses São os livros De Flowcore O que é que eu mostro Esse daqui? O carrocel Vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 e 1 Olha O elefante Será que tem mais, hein? 2 Será? Será que já acabou? 3 A onça 4 Do leão Olha esse livro, gente Vê como é que eu vou tirar A luz daqui Se conseguir ver melhor Olha Esse livro Olha E é um carrocel mesmo Deixa eu amarrar aqui Pra vocês verem Deixa eu dar um nozinho aqui Ah, ele amarrou também Mas tá amarrado Ó Tem a parte do leão Gente, é tudo negócio Dá pra me botar a mão É um carrocel mesmo 3D É um livro Exatamente 3D Vou pegar pra vocês É 3D mesmo Você acha que eu tô mentindo? É 3D Ó, gente Vocês acham que eu tô mentindo? É 3D mesmo Aqui tem uma escrita Ó É 3D mesmo Não, esse livro Eu tenho ele faz tempo, gente Tão boa a gente Conservar as coisas Olha que chique Olha isso Olha isso, minha gente Que lindo Aqui é do rei leão É, parece que é o rei leão Lindo, né? Aqui as onças Ó E gira, gente É isso mesmo, gente Olha Olha Uhul Ele é muito legal, né? Esse livro Eu gosto muito dele É, ele se chama assim, gente Carrossel E atrás Tem Negócio Esse daqui eu comprei na Bienal Paguei 10 reais nele Era 20 Eu falei Moço, estudante Eu vou lá e não Faz por 10 Ó Muito lindo, né? Lindo demais, né? Bom Esse foi o vídeo de hoje Já se inscreve no canal Já deixa um like Curte comigo Compartilha muito com seus amigos Compartilha Com esse vídeo Compartilha com aquele seu amigo Que gosta de colecionar coisa Compartilha com ele Porque ele vai amar, gente Porque se eu já amei o livro Imagina ele Compartilha com aquele seu amigo Tá bom? Um beijão pra vocês E também compartilha Se vocês tiverem Primos, sobrinhos Que gostam de livros Compartilha pra eles Verem esses livros, gente Compartilha Um beijão pra vocês E se inscreve muito no canal, hein? Se inscreve, gente Pelo amor de Deus Olha o número de inscritos, gente Se inscreve Porque, ó Por isso que eu tô assistindo tanto Se inscreve Porque tem uma coisa Um beijão pra vocês